Padre Amarga Brasil Pega-se correr, nas ruas a infância Tua velhice esquecida Responde Padre Amarga, porque tanta gente aflita Falsos profetas, a bala perdida Trazendo a morte, tirando a vida E na barriga outra ferida A fome mortal, mata mais que Hiroshima A bomba de Nabal Teu amor de brasileiro, Padre Amarga Mãe gentil, é o amor de bandoleiro Mata mais do que fuzil A R15, escopeta Padre Amarga Brasil É, acaba a valentia de um homem Ei, sem terra, sem rumo Caminha o povo Sem sonho com fome Lumina o povo A lâmina da foice no fogo A dor rural e urbana No féu da pátria Amarga, armada e fardada Esquece das flores No mundo de dores Mas quando o sangue Germina nos ossos Nos ossos da fome Irmão, estranho, irmão O povo mastiga Sem gosto da nação Sem terra, sem teto Sem tudo e sem pão A fome é mola a foice E de gume afiado Devora, cercado E velha nação Cuidado a pátria amarga Que a fome é instinto Tem dentes e são mitos E consome a nação Te vejo subir por ali Te amizei que a cidade Era um fã Dos filhos deste sangue És mãe gentil Pátria amada Pátria armada Pátria marca Brasil O sangue das favelas Que escorre em teu ventre O sangue dos sonhos Que sangra na dor Na dor real Na dor de tua gente Na dor que de doida Alheia os males não sente O sangue visível Da infância nua Que jogou outra infância No olho da rua Displutando o espaço Com os iralatas No lixo dos ricos Entre ratos e baratas Pra vencer a fome que mata A cada minuto Os teus filhos És puta mãe que desampara Mãe do estupro infantil Diante de tua cara Pátria armada Pátria marca Brasil És mãe do sangue do medo És mãe de um povo mendigo Sem chada Sem emprego És descalço coração sofrido Enquanto dormem desse esplêndido Saciados desse sangue Os vampiros Os vampiros Sentirá vestido De saudade viva E vai se revelar Brasil és terra prometida Mas é tão triste a tua sorte Enquanto no deserto a vida Em teu peixe vai crescendo a morte Tens povo mas não tem Moisés Tens doce maná e terra farta A esperança a teus pés Mas quem te manda só te mata De fome e de dor a cada dia Ao invés das flores o fuzil Divina ou humana ironia Canaã és pátria armada És a marca És Brasil Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em Brasil